Muito, envolve muita juventude, tem uma juventude também muito criminalizada, muito à margem da sociedade, que se apropria também desse esporte. Eu queria que você levasse a todos lá da associação o nosso respeito, o nosso carinho e também a nossa convocação para participar conosco aqui, desse momento, dessa comissão. Eu tenho certeza que a contribuição... Nós interrompemos neste momento a transmissão da audiência pública da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas, que debateu a proposta do governador Romeu Zema de incorporar a Subsecretaria de Política sobre Drogas à nova Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade e Política sobre Drogas vinculadas à Secretaria de Estado da Justiça e Segurança. É uma proposta prevista na reforma administrativa. A preocupação de deputados, a preocupação demonstrada durante a reunião, é que com essa mudança faltem recursos para programas de prevenção. A representante do governo afirmou que a Secretaria de Justiça é um dos destaques do atual governo e, nesse sentido, as políticas sobre drogas estarão em uma pasta forte do Executivo. Além disso, salientou que não houve corte na equipe. A cobertura completa da reunião você confere logo mais às 7 horas da noite no Assembleia Notícia. E agora nós passamos a transmitir a reunião ordinária de plenário desta quinta-feira, que foi aberta pelo primeiro vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes. Agora está sendo feita a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. 545 e 547 a 549 barra 2019. Os requerimentos números 331, 332, 339, 358 a 365, 367 a 372, 374 a 379, 381 a 383, e 385 a 389 barra 2019 e os requerimentos ordinários números 219, 231, 294 e 307 a 316 barra 2019. Deixando de ser recebido, nos termos do inciso terceiro do artigo 173 do regimento interno, o requerimento número 366 barra 2019. São também encaminhadas ao presidente comunicações das comissões de transporte, de desenvolvimento econômico, de administração pública, de educação e de assuntos municipais, e dos deputados Sávio Souza Cruz, duas, Gustavo Valandares, duas, e Fábio Avelar de Oliveira. Preferem discursos os deputados Ulisses Gomes, André Quintão, Sargento Rodrigues, Cleitinho Azevedo e Virgílio Guimarães. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência profere decisões, determinando a anexão do projeto de lei número 451 barra 2019, ao projeto de lei número 5.394 barra 2018, por guardarem semelhança entre si, determinando o arquivamento por perda de objeto do requerimento número 6.259 barra 2016, da Comissão Extraordinária das Mulheres, e reformando o despacho anterior e determinando que o projeto de lei número 459 barra 2019 seja redistribuído à Comissão de Fiscalização Financeira para aparecer, em razão da natureza da matéria, ficando mantido as distribuições às Comissões de Justiça e de Transporte e os demais atos processuais praticados até o momento. Informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 331, 332, 358, 364, 367, 368, 383, 374, 376, 382, 383, 385 a 387 barra 2019, da ciência das comunicações hoje apresentadas pelas Comissões de Transporte, de Desenvolvimento Econômico, de Administração Pública, de Educação e de Assuntos Municipais, e pelos deputados Fábio Avelar de Oliveira, este informando sua renúncia à vaga de membro efetivo da Comissão do Trabalho. Sávio Souza Cruz, retificando comunicação anterior e informando que o Bloco Minas tem história, abre mão em favor do Bloco Sou Minas Gerais de uma vaga de membro efetivo na Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras, e indicando o deputado Dlaicon Franco para membro suplente da referida comissão, e Gustavo Baladares, indicando o seu nome para membro efetivo da Comissão de Trabalho, na vaga do deputado Fábio Avelar de Oliveira, e indicando o deputado Roberto Andrade para membro efetivo da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras, ficando às vagas do Bloco Sou Minas Gerais na referida comissão composta, portanto, pelos deputados João Leite, Gustavo Mitre e Roberto Andrade, como membros efetivos, e pelos deputados Raul Belém e Bosco, como membros suplentes. Após questão de ordem suscitada pelo deputado João Vítor Xavier, a ser oportunamente respondido, o presidente defere, cada um por sua vez, os requerimentos ordinários números 314, 219, 231, 294, 307 a 313, e 315, barra 2019. Após questão de ordem suscitada pelo deputado Arlen Santiago, a presidência verifica, de plano, a existência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a especial de amanhã, dia 21, às 20 horas, nos termos do edital de convocação e para a ordinária também, de amanhã, às 14 horas, anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado Fernando Pacheco. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Raul Belém. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados, boa tarde, presidente, boa tarde aos servidores da Assembleia de Minas, boa tarde ao público que nos assiste aqui pelas galerias e pela TV Assembleia. Eu quero estar trazendo um assunto hoje aqui em relação a alguns cortes que o governo do Estado tem feito, especialmente na segurança pública, que tem nos causado uma preocupação muito grande. aqui eu trago como exemplo a CEAPA de Araguari, que é o centro de apoio às penas alternativas. A CEAPA de Araguari, hoje, deputado Virgílio Guimarães, ela atende mais ou menos 150 pessoas pessoas que estão cumprindo penas alternativas. E hoje a CEAPA de Araguari tem, como gasto para o governo do Estado, três funcionários públicos. Tem uma chefe no valor de 3.500 reais e duas outras supervisoras que ganham 2.500 reais. Não chega a 10 mil reais por mês. Isso seria um custo de 120 mil reais por ano. Se a gente dobrar isso, daria 250 mil reais por ano. Mas não chega a isso de forma alguma, porque a Prefeitura de Araguari paga o aluguel, pagam as despesas com o prédio, não tem carro do Estado, não tem gasolina, não tem absolutamente nada. Então, eu trago aqui uma preocupação do Ministério Público de Araguari e, certamente, do Estado de Minas Gerais e também do Judiciário, especialmente da questão criminal, a vara criminal da cidade de Araguari, que encaminha esses cumprimentos de penas alternativas para a CEAPA da nossa cidade. Veja bem, eu conversei com o representante da CEAPA aqui em Belo Horizonte e ele me disse que eles estariam fazendo o corte na CEAPA de Araguari, que é um corte de 500 mil reais por ano. Nós conversamos ao telefone por um tempo e eu queria muito que ele me explicasse como é que estava chegando nesse valor. não conseguiu me explicar como se chegava nesse valor, dos 500 mil reais por ano. Mas, mesmo que fossem os 500 mil reais por ano, senhoras e senhores deputados, a Central de Penas Alternativas, nós estamos num momento onde o crime, as agressões dentro de casa, os problemas familiares, isso tem aumentado muito, três vezes mais, alguns levantamentos apontam de violência doméstica no Brasil todo. não digo somente no Estado de Minas Gerais, não. E aí você tem a Central de Penas Alternativas para que a pessoa não fique impune, porque a pessoa, às vezes, se não tivesse uma situação como essa, certamente ia acabar sofrendo pena alguma. e eu posso dizer que quando eu estive na Prefeitura de Araguari, a CEAPA, através das Penas Alternativas, reformaram várias secretarias do município de Araguari. Nós criamos a Secretaria de Política sobre Drogas em Araguari e o prédio foi todo restaurado pela CEAPA. Todo restaurado pela CEAPA. Nós estamos com o problema das escolas estaduais, que estão caindo os pedaços, e eu fiz uma reunião com as diretoras de escolas estaduais da minha cidade. No governo passado, tinha ficado um compromisso do governo do Estado de estar repassando uma verba anual, coisa de R$ 25 mil a R$ 30 mil para cada escola, para que os diretores de escola pudessem fazer as reformas, deixar a escola minimamente funcionando, o que não está acontecendo. Porque hoje o diretor não tem recurso para nada, apesar de eles saírem batendo porta a porta para pedir ajuda para os pais dos alunos, para pedir ajuda para a Prefeitura, para pedir ajuda para a sociedade. Eles não têm o mínimo. E os que estão cumprindo as penas alternativas podem e estão fazendo isso. E agora a CEAPA de Araguari já está com aviso prévio assinado. Estão fechando uma unidade por causa de três servidores. 150 pessoas que estão penalizadas, cumprindo pena alternativa, vão ficar sem acompanhamento. E já existia em Araguari um ajuste de conduta com o Ministério Público que nós iríamos... A CEAPA de Araguari iria acompanhar mais 300, passaria para 450 pessoas acompanhadas. Isso é mão de obra para a Prefeitura, mão de obra para o Estado. É uma mão de obra barata que nós poderemos utilizar. Sem a CEAPA, essas pessoas não cumprirão as suas penas. Essas pessoas ficarão sem o cumprimento dessas penas. Então, é uma situação que nós estamos acompanhando, de algumas economias. Por exemplo, outra economia que não tem o menor sentido. Cortar 100% da verba de investimento do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Eu não sei se as senhoras e os senhores deputados se atentaram para isso. O bombeiro, para o ano de 2019, presidente, não tem um centavo para investimento. Cortaram o recurso do bombeiro para o funcionamento da normalidade, eu acho que em 30%, o recurso ordinário do bombeiro, e cortaram 100% do investimento do bombeiro. Ou seja, não tem uma viatura para esse ano, não tem absolutamente nada para o Corpo de Bombeiro. E o Corpo de Bombeiro acabou de nos dar uma demonstração de eficiência, no caso de Brumadinho, aí se não fosse o Corpo de Bombeiro de Minas Gerais, nessa circunstância. E eu estou vendo o seguinte, quando alguém se destaca no Estado de Minas Gerais, hoje demonstra claramente a necessidade da força de segurança pública, está sendo cortado o recurso. É como se alguém, como se o episódio lembrasse o governo do Estado que está ali e tem que cortar recursos. Cortar recursos do bombeiro, cortar recursos da Polícia Civil, cortar recursos das escolas, os vigilantes, os vigilantes armados, que são pouquíssimos em Minas Gerais, o governo do Estado de São Paulo anuncia a contratação de vigilantes para as escolas. O governo de Minas anuncia a exoneração dos vigilantes das escolas. No momento onde nós estamos todos amedrontados, toda hora a gente está vendo no jornal, a gente está vendo nas redes sociais, alunos, ex-alunos que estão deixando o clima no ambiente escolar extremamente tenso. Aí, qual é a resposta que nós temos do governo para isso? Que não, que vai mandar embora os vigilantes das escolas. Em Araguari tem uma escola que os governos passados entenderam que era necessário o vigilante. Vai cortar esse vigilante, já foi avisado para a diretora. E é uma escola que está em um bairro extremamente vulnerável da nossa cidade e, assim, praticamente a diretora está pensando em não ir mais para a escola. Esse é o clima que nós estamos vivendo em Minas Gerais. Eu quero aqui também falar em relação a um concurso da Polícia Civil que vai vencer agora em agosto. Eu não sei se a maior parte das senhoras e dos senhores foram visitados por uma equipe que representa os aprovados nesse concurso. Olha, gente, nós sabemos que nós temos um deste na Polícia Civil gigantesco. A Polícia Civil consome 3% somente do orçamento do Estado de Minas Gerais. A Polícia Civil está abandonada, está sucateada e aqui nós temos deputados representantes da Polícia Civil que não nos deixam mentir, que sabem da veracidade dessa situação no Estado de Minas Gerais. E esse concurso vai vencer o prazo de convocação em agosto. nós não podemos de maneira alguma permitir que esses, acho que faltam em torno de 500 investigadores para serem chamados, que eles deixem de ser chamados. Araguari, deputado Virgílio, deve ter uns 15 anos que não têm a convocação de um desses investigadores. Então, é uma situação extremamente complicada que nós estamos vivendo e eu quero aqui compartilhar com os senhores e as senhoras essa situação de angústia, de aflição que nós estamos vivendo. Com a palavra do deputado Virgílio Guimarães. Nobre deputado Albenem, prestava atenção do seu discurso nas quatro partes que o compuseram na questão prisional, depois na questão dos vigilantes, agora na questão da Polícia Civil, questões ligadas todas a determinada questão e você abordou também as demais questões que você traz de lá. E eu estava me impressionando muito porque a sua maneira de um jovem político que nós ganhamos de presente de Araguari com o estágio que fiz lá na Prefeitura e com a sabentoria herdada de muitas décadas de trás de que você trouxe da família e eu via como que a pessoa que faz um discurso firme mas fundamentado no conhecimento que tem falando da sua região sem regionalismo sem uma posição regionalista querendo só para si mas usando o conhecimento que tem para mostrar as vulnerabilidades que existem no Estado como um todo e isso me impressionou muito é um discurso chamando a atenção do governo mas não é um discurso de oposição de jogar o governo em situação difícil pelo contrário é de fundamentar por exemplo que o investimento no bombeiro ele na verdade ele poupa recursos porque mais equipamento mais modernidade pode ser com menos gente prestar um serviço melhor um corpo mais bem formado o mesmo mostrou na questão prisional como que isso pode economizar no futuro porque vai permitir que façam cursos trabalhos fora portanto caminhos para redução de pena que é bom para a prefeitura pela mão de obra que é bom para o preso e ótimo para o Estado que vai reduzir a longo prazo eu gostei muito da sua abordagem muito mesmo viu a parte mais para dizer que é um o tipo da abordagem que ela é regional com caráter geral chama atenção coisas do Estado e principalmente que você traz sua experiência e seu bom senso aqui para essa casa muito obrigado pela abordagem que faça em temas tão importantes muito obrigado deputado Virgílio eu agradeço a vossa excelência pela intervenção e dizer que eu me honro muito em poder participar desse parlamento na sua presença e poder sempre nos utilizar da sua experiência esses dias eu olhava ainda na composição dos deputados constituintes uma medalha que eu recebi em nome do meu pai e via lá o nome de vossa excelência um grande companheiro do nosso velho saudoso Raul Belém eu me sinto extremamente honrado em poder ter essa benção de Deus de poder estar caminhando aqui na vida pública que é o que a gente gosta muito de fazer e faz por amor a Minas Gerais ao lado de vossa excelência esse político tão experiente e que está sempre aqui de braços e coração aberto a ajudar a nós deputados e o povo de Minas Gerais deputado Deputado só um segundinho eu eu sei que vossa excelência fez referência ao sucateamento que se encontra na polícia civil porque nós ficamos aí praticamente quatro anos sem receber aumento efetivo não é só isso não hoje nós temos 70 comarcas do estado de Minas Gerais que não temos delegados de polícia nós temos um concurso em aberto 183 delegados daria muito bem para suprir essa lacuna mas nós temos também um concurso de investigadores para poder suprir várias localidades do estado eu vejo muito o senhor presidente falar o seguinte precisa aumentar o efetivo da polícia militar sim nós somos favoráveis mas nós precisamos também colocar policiais civis em todo o estado de Minas Gerais em todas as cidades como tem a polícia militar porque quando a polícia militar faz uma ocorrência quem tem que receber e dar sequência é a polícia civil e eu costumo dizer que ninguém ninguém procura polícia antes de ser prejudicado ninguém quer que o cidadão vai preso mas quer que ele vai preso depois que ele roubou dele ou que ele maltratou o seu familiar que ele cometeu um delito então vossa excelência tem toda a cobertura tem o meu apoio que eu tenho buscado sempre isso aqui na tribuna senhor presidente para poder ajudar a instituição policial que nada mais é do que ajudar o estado de Minas Gerais muito obrigado deputado Eli Grilo grande delegado e caminharei nessa casa sobre a sua batuta para ajudar a polícia civil de Minas Gerais muito delegado na sua cidade durante um ano e dois meses grande delegado que nós temos em Minas Gerais sobre a sua batuta para ajudar a polícia civil de Minas Gerais e os mineiros consequentemente muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Raul bem bem com a palavra deputada Beatriz Ferqueira boa tarde presidente boa tarde boa tarde às colegas deputadas aos colegas deputados ao público que nos assiste pela TV Assembleia aos funcionários aqui da Assembleia e às pessoas que acompanham os trabalhos parlamentares aqui da galeria o que me motivou a fazer essa inscrição e me dirigir aqui a essa tribuna são duas questões amanhã dia 22 de março o Brasil inteiro se mobiliza no processo fundamental para discutir para discutir e para aglutinar forças para impedir que uma reforma da previdência que a PEC número 6 presidente proposta pelo governo federal siga o seu curso e ataque a população brasileira no seu direito de se aposentar aposentadoria hoje é um direito já subi a essa tribuna para dizer a tentativa de transformá-la em mercadoria ao colocar a capitalização individual ao desconstitucionalizar ao retirar da constituição as regras inerentes ao processo de aposentadoria a desconstitucionalização ela é absurda dentre outras coisas porque ela tem o propósito de continuar piorando as condições o direito e o acesso à aposentadoria por outros mecanismos por lei ordinária por lei complementar por decreto por medida provisória ou seja a constituição que ela é aquela garantia de direitos e aquela uma situação mais robusta é mais difícil alterar a constituição da república é exatamente por isso professor Cleiton que hoje o governo Bolsonaro tenta retirar da constituição a previdência com as suas regras nós pertencemos a uma categoria dentre as que está na mira de ataque da reforma da previdência os professores se essa reforma for aprovada trabalharemos no mínimo dez anos a mais mas essa conta é feita agora com este texto porque ao retirar da constituição as regras previdenciárias possibilitará que depois outras regras dificultando ainda mais possam ser aprovadas e também a reforma permanece aquilo que o governo ilegítimo do Michel Temer já apresentava que era a ideia de aumentar o tempo de contribuição e de idade para se aposentar à medida em que as pessoas vivem mais viver mais deveria ser algo bom mas viver mais se torna um castigo porque você terá que trabalhar mais para o direito a sua aposentadoria então amanhã dia 22 as centrais sindicais convocaram em todo o país mobilizações várias categorias profissionais paralisam as suas atividades entre elas os trabalhadores em educação da rede estadual cuja pauta da paralisação de amanhã entre várias é a luta contra a reforma da previdência aqui em Belo Horizonte às 17 horas nós nos encontraremos na praça 7 mas a partir das 14 os trabalhadores em educação se encontrarão aqui na parte externa da assembleia legislativa reunidos em assembleia nessa luta contra a reforma da previdência contra a aprovação da PEC 6 apresentada pelo governo Bolsonaro então eu queria primeiro trazer essa notícia de luta de tantas categorias profissionais entre elas lá que eu faço parte que é a da educação e chamo a atenção porque em fevereiro eu estive aqui nessa tribuna falando que eu agora vou perguntar o governo Zema não vai conversar com a educação não? nós solicitamos reuniões pedidos e discussões desde o mês de janeiro nós estamos finalizando o mês de março sem que o governo Zema tenha marcado sequer uma única reunião de negociação para ouvir as demandas de uma categoria que representa 70% do funcionalismo para saber quais são suas pautas para saber qual é a dinâmica de negociação que se pretende estabelecer absolutamente nenhuma reunião agendada seja com o governador seja com o seu secretariado seja o secretário de governo seja o secretário de planejamento e gestão ou seja a secretária de estado da educação o que nós estamos vivendo é sermos surpreendidos periodicamente com decretos e resoluções que discutem a vida da escola sem que a escola esteja sendo ouvida quer sejam os seus profissionais através do seu sindicato quer seja a gestão da escola através dos seus diretores quer seja a comunidade onde aquele ato vai impactar a comissão de educação tem recebido várias demandas da decisão do governo de fechar uma escola para ceder o prédio para outro órgão Barbacena é um exemplo disso Leopoldina é outro exemplo disso e a gente começa a receber então essa ideia de que iniciado o ano letivo o governo começa a querer fechar não é fechar turma é fechar a escola para ceder o prédio para que outra instituição ali possa trabalhar nós fomos surpreendidos ontem com a publicação das regras de educação de tempo integral que num primeiro momento ao analisá-las violam o plano estadual de educação diminui o atendimento do estado à escola de tempo integral nós não sabemos que critérios foram utilizados para a organização da escola de tempo integral nós não sabemos os critérios da diminuição das turmas da diminuição do atendimento e da definição de onde essas turmas funcionarão mas a gente não consegue sequer compreender a lógica porque não existe nenhum processo de negociação ou de diálogo ou de discussão eu estou chamando atenção gente porque depois quando estoura uma greve aí os radicais são os profissionais da educação que chegaram no seu limite em relação às suas condições de trabalho existe uma constituição do estado que nós lutamos muito para que ela pudesse para que pudesse contemplar o direito ao piso salarial profissional nacional tem um reajuste do piso que é deste governo e a gente não escuta absolutamente nenhum debate nenhuma discussão ignorar o direito das pessoas não será a forma de resolvê-los aí quando a categoria se organiza aí começam a nos chegar adjetivos mas quando a gente alerta sobre a luta sobre a necessidade eu vim aqui em fevereiro dizer o que eu estou dizendo olha o governo Zema não conversou não marcou reunião não tem nenhum processo ou metodologia de diálogo ou de negociação eu estou voltando no final de março para dizer exatamente a mesma coisa não negociou não marcou reunião não reuniu a gente consegue saber das coisas pela imprensa pelo twitter ou pelo facebook essa é a forma atual de gestão existem alterações propostas na reforma administrativa que antes da crítica era interessante que nós pudéssemos compreendê-las no que concerne a estrutura da secretaria de estado de educação e até o momento permanecemos somente pedindo reivindicando e denunciando a ausência de negociação e de um processo efetivo de diálogo com a categoria da educação deputada andréia deputada beatriz obrigada pelo espaço compartilho com a senhora toda esse desafio que é a educação ser prioridade nos governos e ainda temos que trazer o grande desafio da educação especial da educação indígena ontem em audiência a gente pôde ouvir inclusive do ministério público que ainda é um desafio atender a aldeia na Rochaã que fica entre Bicas e Brumadinho é uma aldeia hoje em que os indígenas precisam viajar até Belo Horizonte para conseguir fazer com que os filhos acompanhem a educação e sendo que é lei é um direito da educação indígena ser tratada pela a educação acontecer dentro da aldeia com professores que sejam também indígenas e que toda a tradição seja mantida há um grande desafio também com as escolas indígenas que hoje já funcionam tivemos reunião essa semana com a secretaria de educação e a secretária inclusive justificou o fato de quase 3 mil alunos de escola indígena ainda não terem começado o ano letivo por falhas no sistema mas na verdade a gente está dizendo que não é prioridade esse modelo de educação não é prioridade a educação quilombola a educação indígena que demanda inclusive o reconhecimento por parte do estado que não dá para ser o mesmo modelo padrão das escolas urbanas ou rurais nós estamos falando de um compromisso histórico quer dizer uma dívida histórica com esses povos e para a manutenção da tradição de todo conhecimento a educação específica precisa ser mantida e aí o grande desafio também de manter esse modelo a nível nacional saber que a União hoje também já extinguiu inclusive a secretaria que poderia garantir não só a educação especial como a EJA que está sendo questionada são modelos que não só mantém tradição mas é uma reparação ao racismo praticado no Brasil obrigada exatamente isso Andréia a educação indígena não começou no final de março os professores de educação indígena não foram contratados os alunos não iniciaram o ano letivo a perspectiva de encaminhamentos elas da secretaria de estado da educação contrariam a resolução sobre educação a resolução nacional sobre educação indígena no nosso país e de fato a gente não tem canais que possam discutir a situação que sequer deveria estar sendo trazida a essa tribuna nós estamos no final de março e ainda assim há lugares e há grupos sociais nas quais as aulas não iniciaram eu também perguntava em fevereiro nós temos hoje 60% da nossa categoria ainda com vínculo precário que são as designações não vai ter a retomada das nomeações nós estamos com dois concursos editais de concurso público em vigor o direito a nomeação é fundamental são cargos vagos a nomeação possibilita a continuidade do projeto político-pedagógico na escola possibilita o acesso a carreira tira aquele trabalhador da condição de trabalhador precário que hoje está aqui amanhã pode não estar em situações que precisam ser resolvidas ninguém fala ninguém fala sobre nomeações na rede estadual que tem se eu não me engano a maior situação de condições precárias de contratações precárias no nosso estado isso depois ainda se nós termos conquistado no último período 60 mil nomeações mesmo com as 60 mil nomeações nós ainda temos 60% da categoria com vínculo precário então respostas que nós precisamos e a questão das nomeações elas são importantes presidente porque elas fortalecem a previdência própria eu já disse isso ontem na audiência e vou me inscrever na outra oportunidade porque eu também queria debater reforma administrativa não será possível mas você não pode só discutir o estado pela austeridade porque a austeridade ela chega para o povo a austeridade retira políticas públicas da população nós precisamos discutir sobre outro prisma como é que você fortalece a previdência pública fortalece a previdência pública com servidores efetivos e com respeito ao dinheiro que lá está que em outros momentos o recurso foi retirado de lá mas o fortalecimento da previdência pública passa por nomeação todos nós aqui nas nossas regiões temos profissionais da educação que estão nas nossas bases eleitorais e que portanto esse debate da educação ele precisa ser trabalhado pelo conjunto dos deputados não temos respostas sobre nomeações não temos respostas sobre o piso salarial profissional nacional não temos respostas sobre programas importantes como educação de tempo integral que está equivocada a forma como a secretaria de Estado da Educação está encaminhando não temos respostas sobre educação uma setora importante que é a educação indígena não tem processo de negociação e aí professor Clayton nós pertencemos à mesma categoria o senhor sabe que quando a gente apresenta uma pauta não é uma pauta só com uma questão salarial a questão salarial é fundamental mas nós apresentamos uma pauta com diversos temas da educação de qualidade vínculo funcional democratização da gestão IPSENG questões relacionadas a concurso público as questões das superintendências regionais de ensino então nem dizer olha você não pode debater isso agora porque nós estamos num momento de crise porque há inúmeras questões que não dependem de resolver crise para iniciar o diálogo uma parte deputado deputado Beatriz obrigado pela parte eu vou ser bem breve porque essa falha de comunicação ela gera algumas angústias e algumas preocupações na categoria uma delas por exemplo chegou ao nosso conhecimento que há um projeto e aí a gente não sabe se é verdade porque a gente não consegue conversar de colocar diretores de escola para gerirem de três a quatro unidades e nós que somos da categoria nós que conhecemos a realidade de sala de aula a realidade local das comunidades sabendo que isso seria impossível mas até que ponto que isso não é fake até que ponto que isso não é apenas conjecturas que foram levantadas por conta dessa falha de comunicação assim tantos boatos que existem por aí obrigado a ausência a ausência de negociação ela provoca abismos que não favorecem ao processo concordo plenamente e acrescento existem situações de escolas sem vice-diretores nomeados por ausência do ato da nomeação então escolas grandes importantes que precisariam do gestor que é o vice-diretor ele compõe a gestão da escola e sem sabermos os motivos sequer as nomeações então aqui fica o apelo amanhã o Sindicute realiza sua primeira assembleia estadual com paralisação luta contra a reforma da previdência e eu vou reiteradamente vir a essa tribuna trazer as reivindicações da educação até que se abra o efetivo processo de negociação entre o sindicato da categoria e o governo do estado obrigado presidente obrigado deputado Beatriz Chequeira com a palavra deputado doutor Jean Freire senhor presidente boa tarde boa tarde caros colegas deputados e deputadas aqui presentes servidores dessa casa público que aqui nos assiste telespectadores da TV Assembleia senhor presidente eu fico muito feliz de ver deputados que me antecederam aqui o companheiro Raul Belém e a Beatriz trazerem temas que diz respeito a nossa sociedade para debater aqui nessa casa eu acho que é isso que a sociedade espera de nós quando alguém liga a TV Assembleia espera isso que os deputados tragam o tema de interesse público a ser debatido aqui parabéns aos deputados que me antecederam senhor presidente eu trago um tema também que julgo eu ser de interesse público ser de interesse da sociedade amanhã deputado Virgílio é o dia mundial da água 22 de março comemorado desde 1992 e eu trago esse tema aqui hoje para dialogar sobre ele a água é sem sombra de dúvida o elemento mais importante à vida nosso corpo é constituído por volta de 70 75% de água quando a gente nasce nessa fase aí o corpo recém-nascido é constituído a 85% de água por volta disso nós precisamos por dia em média de 100 litros de água seria o correto que cada um tivesse por dia 100 litros de água ainda assim nós temos por volta de um bilhão um bilhão de pessoas no mundo que não tem acesso adequado à água que tem que andar mais de um quilômetro para conseguir água e não tem acesso a sequer 20 litros de água por dia a água é um dos principais fatores de condução de doenças infectocontagiosas que mata muito das nossas crianças no Brasil em Minas Gerais e no mundo nós estamos vendo a mortalidade infantil aumentar a cada dia nos últimos anos no Brasil a água nós gastamos em média para fazer uma folha dessa por volta de 10 litros de água nós gastamos em média 10 mil litros de água para produzir um quilo de arroz também 10 a 12 mil litros de água para produzir um quilo de carne ou seja é sem sombra de dúvida deputada Beatriz a água um dos elementos mais importantes para a nossa vida se não o mais importante para a nossa vida se amanhecermos sem água no planeta em 40 dias não tem mais vida no planeta então esse tema é importantíssimo e amanhã que é o dia mundial da água que a gente possa ter lutas efetivas para defender esse elemento ainda assim nos dias de hoje a água é usada como fonte de lucro nós vemos da maneira irracional que a mineração usa a água e de o que aconteceu aí em Brumadinho em Mariana em vários outros setores da mineração em várias outras localidades existe por exemplo um projeto para se carregar minério de ferro do rio Jequitionha de uma região do semiárido mineiro para fazer um mineroduto deputado Vigílio para carregar minério de ferro e eu acho que essa prática de mineroduto assim como as barragens com atenção de rejeitos tinha que ser abolida acho que não se pode principalmente em uma região que sofre com a falta d'água carregar minério por água não se pode isso não é humano isso é injusto já pensou as pessoas ali do alto rio pardo do Jequitionha ver o mineroduto adentrar as suas suas pequenas propriedades e saber que ali tem água que está carregando minério de ferro as nossas riquezas mas eles não tem água para o sustento humano que é a principal prioridade da água para o sustento humano e depois as outras cadeias mas primeiramente para o sustento humano e ainda nós temos em nosso estado no país e no mundo pessoas que não tenham acesso a água eu falo isso como conhecedor de causa no Jequitionha no Mucuri no Semiárido nós não falamos muito em seca nós falamos crescemos aprendendo a conviver com a falta d'água e a desenvolver políticas sociais cisterna de captação de água da chuva barraginhas muito desenvolvidas na região de Turmalina Minas Novas uma tecnologia muito desenvolvida aprendemos a conviver com a falta d'água dizer que lá chove pouco não é tão verdade assim lá chove muito mas concentrado em um espaço de tempo muito curto e aí não tem políticas públicas que parem essa água que segurem essa água para que ela sirva de maneira verdadeira ao nosso povo e nós crescemos vendo demagogias vendo caminhões de cano vendo poços artesianos ser perfurado que é um crime eu costumo dizer e repito posto artesiano é um crime que às vezes é necessário às vezes é necessário e nós temos um projeto de lei que para criar uma política para que uma vez construído o posto artesiano que a gente desenvolva políticas ao lado barraginhas contenção de água para alimentar o lençol freático se não daqui a pouco nós vamos virar um verdadeiro queijo suíço aliás eu pergunto aos senhores deputados e deputadas se alguém sabe quantos postos artesianos nós temos no estado de Minas Gerais tem três anos que eu estou tentando descobrir até hoje ninguém me respondeu quantos que foram perfurados de maneira legal e tem muitos com certeza que é de maneira ilegal hoje eu tive teve no meu gabinete o prefeito de Berilo há três anos atrás foi entregue a ele um sistema de postos artesianos quatro postos artesianos há três anos atrás até hoje nenhum está ligado nenhum leva água ao povo ou seja é um crime que mesmo quando é necessário fazer o faz e não coloca água onde tem que colocar sabe por que não ainda colocou água porque não tem energia elétrica a Semig não ainda colocou energia elétrica ou seja furo o posto artesiano sem saber se coloca ou não entrega o cano para as pessoas faz-se ali toda uma politicagem em cima disso e aí o que aconteceu eu rodo esse estado deputado eu rodo o vale de Jequitinhonha eu mostro os vídeos de postos artesianos aos montes tem posto artesiano aberto há sete anos deputado Cleitinho há sete anos há dez anos e não tem água para o povo eu já abri aquele cano do posto artesiano e você vê barulho de água mas não tem água para o povo porque não tem energia para levar água para o povo deputado Vigílio muito oportuno do seu pronunciamento deputado já eu queria lembrar que existem recursos federais já liberados que estão parados no IDN na Copasa e que tem inclusive prazo de vencimento já prazos fixados pré-fixados e não vou discutir aqui o atual governo mas seria oportuno que ele pudesse executar esses contratos existentes executar essas obras de captação de água de conservação de água de perfuração de poços de barraginhas da região abrangida pelo IDN que pega o norte e o nordeste de Minas pega a região de Equitinhon então aproveito aqui só pra lembrar queria lembrar ao nosso secretário de desenvolvimento econômico hoje a SEDNOR está vinculado a ele com uma das suas subsecretarias dizendo que na linha do seu pronunciamento que faz pena ver poços furados faltando arrematar e faz pena ver no momento de tanta falta de recursos recursos liberados depositados que desde o governo passado do governo federal mas que por questões outras não foram executados mas ainda podem ser executados no atual governo então louvo a lembrança de vossa excelente sobre a água coloquei uma questão prática mas lembrando que nesse dia o dia da água nós temos no planeta terra que podia ser o planeta água nós temos que preservar a água fazer tudo pela água que nós viemos da água e temos que não só homenagear a água mas ter uma atitude de conservação e de preservação da qualidade dos nossos rios e das nossas águas muito obrigado obrigado pela parte obrigado deputado de gílio que é conhecedor também da região norte vou citar outras questões nós temos uma enchapada do norte uma cidade que eu sempre falo aqui nas minhas falas uma cidade com 92% da população negra onde não chega asfalto e não chega água onde tem o rio Capivari que na maior parte do ano não desce uma gota d'água mas se você subir o rio Capivari o seu leito seco você vai achar barragens com muita água para abastecer as plantações de eucalipto você vai achar barragens à vontade nós temos a comunidade de Leliveldia que hoje chega asfalto uma região que produz muito abacaxi na cidade de Berilo o povo vê de Leliveldia eles enxergam a represa de Irapé que foi construída prometendo levar o progresso o desenvolvimento e isso não aconteceu agora o povo de Leliveldia que fica a 10 quilômetros ou menos da represa de Irapé não tem água vivem sem água muitos dias do ano vivem sem água em muitos dias do ano e durante uma boa fase eles foram obrigados a viver vendo os caminhões pipa passando molhando a estrada de terra e eles não tendo água nós temos a represa de Setúbal que foi construída também no vale de Jequichonha na cidade de Ginipapo de Minas que tiraram o povo das margens do riacho onde tinha água colocaram na agrovila e agora eles vivem sem água eles enxergam a represa e não chegam água até eles e quando chega não é de qualidade então eu convidaria vocês companheiros para que nós pegássemos essa questão juntos independente independente de sigla partidária eu creio que a questão da água une nós todos deputados nós todos independente de governo a questão da água une nós todos vocês veem que eu não estou aqui dizendo governo A, B e C estou relatando outras situações aqui inclusive tem mais de um ano dois anos se eu não me engano que tentaram furar um poço artesiano na cidade de Itinga ao perfurar em vez de sair água saiu gás que os animais que ali próximo chegaram morriam e tem dois anos que eu estou tentando descobrir que gás é esse que sai lá e perguntando a um órgão ou outro para ir lá para fazer pesquisa para ver e ninguém me fala nada ou seja vamos tratar a água com seriedade não como fonte de lucro que é assim que ela vem sendo tratada no mundo no Brasil em Minas Gerais como fonte de lucro e nós não podemos deixar isso acontecer vamos fortalecer os comitês de bacia que fazem um trabalho sério e lá eu conheço gente de toda sigla partidária mas que faz um trabalho sério e quando o tema é água eles se juntam e defendem quero aqui deixar um grande abraço a todos os companheiros presidentes do comitê de bacia tem mais de dois anos que eu estou com um projeto de lei nessa casa para transformar o Rio Santo Antônio em preservação permanente para tentar dar uma resposta ao que aconteceu com o Rio Doce que mataram o Rio Doce e agora mataram o Rio Peba o Rio Paraupeba estou tentando há dois anos que esse projeto e pelas informações que eu tive já algumas instituições interessadas do mundo do dinheiro já pediram para esse projeto não andar já pediram para um ou outro companheiro pedir vista esse projeto porque salvando o Rio Santo Antônio transformando em preservação permanente nós vamos salvar 80% 85% das espécies que nós tínhamos no Rio Doce uma parte deputada Laura doutor Jean deputada Ana Paula Siqueira só para poder reforçar aqui a questão da água este é o maior e mais valioso bem que nós temos e você estava falando aí da questão do mineiro adulto eu quero só registrar que nesse sentido eu reapresentei um projeto de lei aqui na casa que trata exatamente desse fluxo da água que nós perdemos aqui em função do minério água potável água boa para plantação para uso doméstico para uso humano que vai sendo desperdiçada aí pelo minério adulto sem nenhum compromisso de uma conta partida real para o estado especialmente para as cidades das quais elas são retiradas então só para a gente poder reforçar espero que em breve aqui na casa a gente possa se debuçar sobre esse projeto tratar isso como uma questão de vida uma questão importante a mineração como você bem discorreu aí não trata a água com essa seriedade que nós precisamos tratar e cabe a nós aqui no parlamento também fazer essa discussão e forçar aí uma legislação que preserve essa água tão importante para todos nós muito obrigado deputada para terminar seu presidente eu gostaria de citar mais um exemplo somente o Rio Salinas me permita só fazer essa fala o Rio Salinas um minuto que abastece a cidade de Salinas e foi morto e morto muito pelo poder público porque quem deveria tratar a água pela Copasa pela Copa Nor que deveria tratar a água e a comunidade de lá junto com o Frei Pedro está fazendo um trabalho belíssimo fizeram a CPI na cidade fazendo um trabalho belíssimo nessa causa então seu presidente muito obrigado e que fique essa mensagem que amanhã todos nós possamos em nossas redes sociais efetivamente amanhã eu vou estar se Deus quiser as margens do Rio Jequitonha fazendo junto com os companheiros do Foro do Vale uma manifestação em defesa das nossas águas águas para vida e não para morte muito obrigado deputado doutor Jean Freire com a palavra deputada Marília Campos com a palavra deputada Marília Campos na sua ausência deputado Sargento Rodrigues senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas público que nos acompanha pelas galerias da Assembleia público que nos assiste pela TV Assembleia senhor presidente hoje eu venho trazer uma notícia aqui muito importante de questões que tivemos fortes embates durante o governo do PT aqui na gestão do PT queria aqui deputado Ovaldo Lopes deputada Laura os nossos colegas Cleitinho Azevedo estão iniciando o mandato assim como começou o governo do PT aqui e eu me posicionei como deputado da oposição e de forma muito honrada muito feliz por ter passado quatro anos na oposição ao governo do PT em Minas Gerais especialmente na figura da sua liderança maior aqui na época o ex-governador Fernando Pimentel passamos a travar inúmeros debates aqui na casa debates com o governo onde a base do governo se defendia defendia o governo e nós fazíamos a oposição uma oposição séria uma oposição objetiva e sempre apontando fatos e durante esse período deputado Osvaldo Lopes é bom que vossa excelência e os colegas deputados que estão chegando fiquem atentos a esse processo talvez não será até pela performance do atual governo mas os embates foram endurecendo ao longo do tempo e eu tive uma percepção porque eu sou um dos deputados desta casa que tem um olhar diferenciado deputado Antônio Carlos Arantes vossa excelência que compõe a oposição junto comigo eu sempre fui um deputado diferenciado em ter um olhar atento para dentro da assembleia eu sempre li todas as assembleias informa eu sempre acompanho a página da assembleia e naquele momento deputado Osvaldo Lopes eu percebia claramente que a comunicação institucional da assembleia começou a ter um posicionamento pró-governo e aquilo foi me incomodando por diversas vezes eu conversava com as jornalistas que assessoravam o nosso bloco dizendo olha está tendo uma posição da assessoria institucional de comunicação da assembleia que é de um poder independente e que deveria ter postura independente para o governo porque nós da oposição com 21 deputados a base de governo composta por 56 deputados uma maioria esmagadora poderia aprovar tudo aqui e passou o rolo compreensor todas as vezes que precisavam todas e obviamente em muitas delas com a contribuição também que a gente dava como deputado de oposição porque é assim que o parlamento funciona e eu vi a tribuna dessa casa especialmente naquele microfone por duas vezes e cobreu a posição do diretor de comunicação e fez um apelo ao presidente da casa ao deputado Adalcléder que pudesse chamar a direção da comunicação porque eu estava percebendo claramente e a minha primeira formação acadêmica é em comunicação social que os títulos das matérias a roupagem que estava dada as falas da oposição e aquilo que a oposição cobrava era sempre amenizado para o governo e o poder não poderia fazer aqui afinal de contas nós estamos em um outro poder exatamente o poder que tem o dever constitucional de fiscalizar em face da minha postura e eu sempre tive uma postura mais contundente nas minhas falas porque é da minha personalidade é do meu jeito de ser algumas pessoas aqui nos bastidores surgiram um punhado de fofoca e de coxicho foram para lá nos sindicatos dos jornalistas que até então presidido por o senhor Kerrison Arnóbio Lopes Santos que andou colocando seu nome inclusive de Kerrison Lula Lopes e aí deu para perceber claramente qual que era a posição do presidente do sindicato dos jornalistas chegou a ponto o deputado Oswaldo Lopes desse cidadão protocolaram um ofício aqui dizendo que tinha 28 denúncias de assédio moral praticada por ex-deputado em desfavor de profissionais aqui da comunicação da Assembleia mentiras uma atrás da outra eram plantadas em redes sociais e que nós tínhamos a época inclusive um comando um comando que teve um alinhamento ideológico com o comando da polícia militar ideológico com o PT aqui em Minas jamais vistos em 244 anos de história da nossa querida instituição polícia militar e eu sofri ataques inclusive do próprio coronel André Leão utilizando dessas denúncias em vídeos apófitos para atacar a minha honra a minha imagem eu quero dizer aos senhores e senhoras eu trabalhei anos e anos a fio para aprovar a lei complementar 116 que disciplinou e tipificou a conduta e prescreveu a sanção da prática do assédio moral no âmbito da administração pública do estado é bom que se deixe isso consignado aqui feito isso seu presidente eu fui até o poder judiciário porque é lá que nós somos operadores do direito vamos reclamar os nossos direitos e fiz uma petição e entrei com a ação por danos morais contra o então presidente jornalista presidente do sindicato jornalista querri-solula Lopes porque é assim que ele gosta de ser chamado nas redes sociais que esteve inclusive lotado lá na prefeitura de Betim quando o prefeito Carlin Bracinho era prefeito daquela cidade bom o a justiça do juizado em primeiro grau condenou o jornalista 10 mil reais por danos morais depois de um recurso ele foi referendado a condenação reformar a sentença e o pagamento de 5 mil reais por que que eu estou vindo aqui porque eu fui duramente atacado eu fui duramente criticado chegar ao ponto de dizer que tinha 28 denúncias eu cheguei a oficiar o presidente dessa casa coisa que muitos deputados e deputadas não sabem eu oficiei o presidente Adalclever pedindo a instauração do competente processo administrativo disciplinar porque eu queria que até então as então vítimas pudesse vir aqui sabe por que Cleitia Azevedo doutora Laura que eu sei que conhece também muito bem nosso colega Oswaldo Ops o direito penal não admite lação quem praticou quando praticou quem é a vítima qual é o fato mas fizeram um ofício genérico achando que o presidente da assembleia cairia até nessa estratégia o cidadão foi condenado o dinheiro está sendo depositado hoje na minha conta os 5 mil reais de indenização em face da ação judicial que eu promovi em desfavor do senhor Kersson Lula Lopes estou trazendo isso aqui é porque eu fui duramente atacado deputado João Leite vossa excelência engrossou comigo a oposição nessa casa e sabe que as críticas que eu fiz aqui e faço quantas vezes for necessária se eu entender que a nossa comunicação institucional está pro governo e não pro poder legislativo todas as vezes eu já perguntei fiz isso aqui ao presidente estou cobrando do presidente Agostinho Patroso estou acompanhando a página oficial do Instagram da assembleia parece que lá não é a página oficial do Instagram da assembleia parece que é de tudo menos da atividade parlamentar entre plenário e comissões por quê? porque é uma página oficial como é que foram os trabalhos na administração pública na meio ambiente na direitos humanos na educação na segurança olha deputado João Leite nós temos 21 comissões temáticas permanentes e outras extraordinárias por que que esse Instagram da assembleia funciona conforme a vontade pessoal pelo menos é o que parece de quem está operando e lá há uma clareza também Laura é Oswaldo Lopes passem a seguir o Instagram parece que é uma clareza é uma tendência ideológica ali aqui há mais pró-matérias de um lado olha Instagram oficial da assembleia é oficial não é de partido nem de PTB nem de MDB nem de PSDB nem de novo nem de PT não é de partido nenhum é institucional da assembleia eu sou um deputado que olho para dentro desta casa eu sou um deputado que sai em defesa dos nossos servidores quando precisa sair em defesa como fiz recentemente no debate sobre o projeto das barragens onde pessoas de fora tentavam diminuir né o trabalho a competência da nossa consultoria e eu fui o primeiro a bater na mesa e falar não aqui nós temos servidores altamente qualificados e igual melhor e igual até que o próprio MP onde no momento estava sendo comparado então eu não tenho esse tipo de eu tenho esse esse desprendimento da minha parte ele é absolutamente sincero e franco eu queria trazer deputado João Leite na dada de hoje que me sinta um pouco mais de alma lavada não pelo quanto que foi depositado na minha conta mas sim porque o cidadão foi condenado a reparar o dano que ele causou e eu continuo desafiando aqueles que no passado tentaram me achicalhar que traga aqui mas fala olha fulana essa daqui esse daqui são vítimas do assédio moral agora explico o dia a data a hora testemunhas eu cheguei a ser filmado ali por um assessor do bloco de governo deputado João Leite aqui dentro dessa antessala o absurdo que chegou um assessor jornalista do bloco do governo ali naquela antessala chegou a pegar o telefone embaixo e filmando aqui a gente talvez o deputado Agostinho Patrus tenha enxergado isso com mais exatidão falou está na hora de acabar com essa com essa coisa aqui e deixar essa antessala mais para quem realmente exerce mandato então queria apenas compartilhar com os senhores e com as senhoras que eu não aceito todas as vezes que o meu nome for achincalhado seja por quem quer que seja aqui já teve um deputado condenado por seis anos por formação de quadrilha que eu tive a coragem de ir à mesa e pedir a caçação do mandato dele esse mesmo deputado me indenizou em 45 mil reais por situação semelhante por atacar a minha honra e a minha imagem eu comigo não passo a batir se atacou a minha honra e a minha imagem e não foi num debate de forma democrática ali naquilo que deve ser feito como vários nós já travamos aqui com o PT PSDB com o MDB com o PDT se for extrapolar eu não tenho um pingo de dúvida eu vou aonde eu aprendi na faculdade de direito eu vou ao poder judiciário que é lá o lugar de reclamar o seu direito seja demorado seis meses um ano dois três seja ele jornalista dono de jornal deputado secretário qualquer pessoa eu não aceito porque a honra tem a imagem da gente é tudo que nós temos porque nós construímos a nossa imagem deputado João Leite a imagem de vossa excelência aqui a sete mandatos é construída a duras penas todos os dias então não dá para deixá-la ser maculada o que eu faço aqui na verdade hoje é um desabafe para compartilhar os senhores e as senhoras que a resposta do judiciário foi favorável dando ganho de causa e determinando o senhor quer e solula a me indenizar em cinco mil reais e o dinheiro está sendo depositado exatamente na data de hoje na minha conta e eu espero que talvez a minha experiência deputado Cleitinho Oswaldo Lopes sirva até de uma experiência positiva para os demais colegas deputados e deputadas não deixe a sua honra ser atacada não deixe a sua imagem ser violada porque depois você tem que adentrar a sua casa você tem que olhar para os seus filhos você tem que olhar para a sua família você tem que encontrar os seus amigos na sua relação social você tem que encontrar os seus colegas você tem que entrar dentro do seu próprio gabinete você precisa entrar e olhar para os seus assessores e assessoras então nesse sentido senhor presidente eu me sinto eu diria que contemplado com a fala na data de hoje dizendo que eu passei um período muito difícil sendo atacado aqui durante o governo do PT atacado de todos os lados todos os lados mas ao final nós conseguimos demonstrar com clareza a retidão dos nossos trabalhos e ainda senhor presidente ressurgir das urnas com 123.648 votos sendo o segundo deputado mais votado do estado sem nunca ter pago meio centavo a um a liderança política em seis disputas eleitorais porque não é da minha praxe não faço nunca fiz e nunca farei muito obrigado presidente muito obrigado deputado sargento Rodrigues com a palavra deputado Luiz Gomes com a palavra deputado Luiz Gomes não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase do ordo do dia compreendendo os atos da presidência as comissões de apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 333 425 427 432 2019 da comissão de educação 343 2019 da comissão de meio ambiente 373 384 395 a 415 de 2019 da comissão de transportes 416 a 421 429 de 2019 da comissão de segurança pública 424 2019 da comissão de trabalho 426 428 430 a 431 de 2019 da comissão de assuntos municipais publique-se para fins do artigo 104 do regimento interno as comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matérias nas seguintes reuniões comissão de segurança pública reunião ordinária de 19 do 3 de 2019 e reunião extraordinária de 21 do 3 de 2019 e comissões do trabalho e da cultura reuniões ordinárias 20 do 3 de 2019 ciente publique-se requerimento ordinário número 319 de 2019 deputado Dalmo Ribeiro Silva solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 3201 de 2016 que aguarda aparecer em comissão a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso oitavo do artigo 232 do regimento interno requerimento ordinário número 321 de 2019 deputado Duarte Bechir solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 5017 de 2014 a presidência defere requerimento de conformidade com o inciso 32 do artigo 232 do regimento interno pela ordem deputado Bartô muito obrigado senhor presidente venho aqui com a enorme alegria em comemorar a prisão de mais um corrupto que sujou tanto nosso país e levou tantas mortes e descasos pelo fato dessa corrupção então é só deixar claro que a gente não tem que focar nem em partido A partido B e sim em pessoas que estão aí contribuindo de forma negativa para o nosso país porque a corrupção além de ter a questão do valor que é subtraído dos cofres públicos ela consegue ser mais cruel pelo fato de que o corrupto precisa fazer tantos esquemas para poder encobrir seus malfeitos que acaba deixando de lado a gestão pública e assim sendo eu gosto de refrisar bastante que todo corrupto tem sangue nas mãos sendo assim parabéns Lava Jato por mais um preso aí de grande porte e lembrando aí que foram mais de 400 denunciados mais de 260 pedidos de prisões e mais de 155 condenados então força Lava Jato estamos com vocês obrigado presidente muito obrigado deputado Bartô com a palavra deputado Cluitinho pela ordem boa tarde senhor presidente também não poderia deixar de desejar boa sorte né sucesso o ex-presidente Michel Temer que ele apodeça na cadeia que é o lugar dele e algumas pessoas falavam que o crime que o Lula foi preso por crime político só comprova que agora o ex-presidente preso agora também o crime é crime de corrupção é que esse país precisa passar agora é disso aí essa consciência de mostrar que o dinheiro público é do povo então Temer ladrão vacilão vai para o pavilhão é o que eu te desejo do fundo do coração para você até rimou e queria chamar atenção aqui que é uma coisa importante que a gente tem que falar que é o seguinte pensa para você ver a gente está falando de um ex-presidente quer dizer autoridade máxima do país com ele já foi o Lula também que é ex-presidente que está preso essa consciência essa reflexão que a gente tem que passar agora todos os políticos do Brasil e queria chamar atenção tinha que mudar essa lei porque pensa para você ver um presidente que é a maior autoridade do país Bruno pega ainda está preso que roubou do povo como o Lula como o próprio o Temer agora e ainda vai receber auxílio vai ter motorista para eles ainda tem aposentadoria o próprio Fernando Collor que foi empintimado também ganha dinheiro com isso a Dilma também ganha é isso que o país precisa moralizar acabar com essa farra sabe chega acabou o pessoal sabe então eu queria aqui também deixar essa consciência nessa reflexão para os políticos como nós que estamos chegando agora para os antigos sabe que o maior patrimônio que um político tem na vida pública o maior patrimônio não é carrão não é conta na Europa não é loteamento não é mansão não é dinheiro na cueca o maior patrimônio que um político tem na vida pública é o nome dele é a honra dele é a confiança do povo esse é o maior patrimônio que um político tem na vida pública o maior de todos ainda é liberdade que eles não tem mais então o que eu tenho para dizer é o seguinte eu sou um sonhador de querer mudar o sistema eu posso até não mudar o sistema mas viciar o sistema nunca sabe então Michel Temer que você apodeça na cadeia que é o seu lugar e todos os políticos que roubarem do país que estejam na cadeia que dinheiro público é do povo nós aqui somos servidores públicos nós aqui somos empregados do povo a gente tem que ter responsabilidade pelo dinheiro do povo então quem roubou que vai para a cadeia sabe eu queria finalizar minha fala aqui para terminar eu até escutei o Jean Freire falando eu quero repetir isso aqui novamente a maior função de um deputado de um fiscal do povo é legislar e fiscalizar nós estamos aqui para fiscalizar e legislar então eu estou fazendo um levantamento com a minha assessoria para ver o tanto de projeto que engaveta ele como você disse que tem um projeto engavetado aqui porque eu penso o seguinte isso aqui é uma democracia não tem que barrar em comissão não a comissão é feita é para estudar os projetos se ele for constitucional tem que trazer para a plenária para ser votado ele tem que ser derrubado aqui o voto é aqui é sim ou não então está aqui 77 deputados para interpretar da maneira que quiser mas traz para cá pois todos os projetos que eu protocolei aqui eu quero que tragam para cá porque eles não são inconstitucional pelo contrário eles são a favor do povo então se começar a segurar projeto meu com sacanagem barrar projeto meu foi o que eu disse eu vou em cada comissão e vou mostrar o rostinho de cada um sabe porque chega a gente está aqui para trabalhar para fiscalizar e legislar é função de deputado é criar projeto porque vai falar para o povo aí qual projeto você tem aí você faz 100 projetos sem proposição e não traz para ser votado tem que ser votado o próprio Jean falou que tem um projeto tem dois anos que estão aqui engaveta o projeto nunca viu uma coisa dessa se o projeto for inconstitucional tem todo direito de pegar e falar assim o projeto é inconstitucional agora se o projeto está com parecer legal para ser votado que coloque ele aqui nesse plenário para ser votado que é aqui que a gente vai derrubar ele o plenário é para ele nós estamos representando o povo para representar para cada um aqui ter uma interpretação e querer votar da maneira que quiser votar então estou fazendo um levantamento de projeto que está arquivado que eu vou colocar aqui cada projeto porque tem muito projeto que é a favor do povo aqui e projeto que é a favor do povo a gente tem que votar muito obrigado seu presidente muito obrigado deputado Cleitinho Azevedo com a palavra deputada Ana Paula Siqueira boa tarde a todas e a todos hoje eu quero lembrar de uma data especial que a gente comemora hoje dia 21 de março é o dia internacional quando a discriminação racial eu acho extremamente importante a Assembleia Legislativa e todos nós que compomos a sociedade fazer uma reflexão sobre essa temática porque a discriminação racial ela não está restrita a um ou outro é toda a natureza de discriminação e o fato ocorrido na semana passada na Nova Zelândia naquele ataque né as mesquitas ele mostra que a questão do racismo assim como ódio religioso eles matam e é contra isso que a gente tem que lutar eu trouxe alguns dados aqui do Brasil que são dados que muito me preocupam e que nós precisamos fazer uma força tarefa para superar isso porque recai sobre nós negros e especialmente numa forma de um sistema que ainda não está preparado para gerar outras oportunidades segundo o Brasil no Brasil segundo o IBGE em 2016 a taxa de analfabetismo entre os brancos era cerca de 4,2% e entre os pretos e pardos quase 10% é uma desigualdade muito grande na área do trabalho infantil entre 5 e 7 anos 35 das crianças 35% das crianças são brancas e 64% das crianças são negras em termos de rendimento os pardos e negros sempre compõem aí a camada de menor rentabilidade né de remuneração de salário a taxa de desemprego também recai mais intensamente sobre os negros e parques somam aí mais de 25% em termos de homicídio Andréia em uma década a taxa de homicídio entre negros cresceu 23% e entre o mesmo período entre os brancos houve uma redução de quase 7% esses dados gente eu estou trazendo aqui do Brasil é porque está também sobre nós temos aqui o papel de fiscalizar o papel de legislar e temos também o papel de debater de trazer a comunidade para dentro dessa casa de discutir assuntos importantes e de pensar as políticas públicas que possam nos ajudar na superação desses problemas então eu queria trazer esses dados queria destacar essa questão de um dia tão importante como hoje o combate à intolerância e à discriminação não cabe apenas ao Estado e ao governo mas sim a toda a nossa sociedade eu queria registrar isso com vocês e aproveitando aqui um pouquinho o tempo hoje nós realizamos aqui na parte da manhã na comissão de política sobre drogas enfrentamento ao crack e outras drogas uma audiência pública que veio debater a questão da reforma administrativa apresentada pelo Estado que faz uma proposição de transformar a subsecretaria que trata dessa política numa superintendência então nós tivemos reunidos hoje com vários convidados tivemos inclusive alguns deputados federais aqui representados pessoas que compõem a política nacional que estão representando tivemos representantes de Pernambuco e vários especialistas e também vários membros das comunidades terapêuticas discutindo essa temática e fazendo um apelo ao governo Zema de rever essa parte da reforma porque nós acreditamos que essa é uma política extremamente importante precisa ser muito bem cuidada precisa na verdade ser ampliada ao invés de ser reduzida e essa questão da droga é uma outra questão que afringe principalmente a população negra no nosso país então eu queria registrar aqui foi uma reunião muito importante foi uma reunião que trouxe elementos também enriquecedores para o Estado e a gente espera que o nosso governo possa se sensibilizar e tratar essa temática na estrutura do governo de uma forma diferente Muito obrigado deputada Ana Paula com a palavra deputado Bruno Engler Presidente eu gostaria de dizer que hoje é um grande dia nada melhor do que começar o dia com a notícia que a Operação Lava Jato prendeu mais um corrupto que a Operação Lava Jato está fazendo seu trabalho a Lava Jato mudou um paradigma do nosso país de que gente poderosa não vai presa que políticos poderosos ficam impunes que os grandes empresários ficam impunes ela está colocando gente que manda muito ou mandou muito na cadeia e é por isso que ela tem tantos inimigos e tem tanta gente querendo derrubá-la então eu faço aqui um posicionamento de apoio a Operação Lava Jato que ela possa continuar forte mesmo sofrendo diversos ataques da esquerda que tenta dizer que é um instrumento de perseguição política para dizer que o corrupto que é meu amigo é inocente também do Supremo Tribunal Federal que tenta diminuir o escopo da operação e muitas vezes solta quem a operação prendeu diminuindo a sua eficiência mas mesmo contra tudo e contra todos a operação segue firme punindo quem tem que ser punido em nosso país e eu quero aqui também falar que hoje dia 21 de março o nosso presidente Jair Bolsonaro completa 64 anos 64 e quem esteve em Juiz de Fora quem acompanhou a situação da tentativa de homicídio que ele sofreu fica surpreso de ver que um senhor aos 63 anos conseguiu sobreviver a uma facada tão brutal porque não era para ele ter sobrevivido foi Deus que operou um milagre junto aos médicos da Santa Casa de Juiz de Fora e permitiram que ele continuasse vivo para poder efetivamente mudar o nosso país então eu digo aqui capitão Jair Bolsonaro parabéns Deus tem um plano para a vida do senhor e eu desejo muita saúde muita sabedoria muita coragem muita determinação para mudar o nosso país pela primeira vez em muito tempo nós temos um presidente honesto característica que passou longe do Palácio do Planalto como a gente pôde ver graças a Operação Lava Jato nos últimos anos e quero fazer aqui a pergunta quem mandou matar Bolsonaro no aniversário dele é importante lembrar não adianta vir com essa historinha que o Adélio é louco que o Adélio agiu sozinho nós precisamos da resposta para essa pergunta quem mandou matar Bolsonaro isso precisa ser perguntado sempre muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Bruno Engler com a palavra deputada Andréia de Jesus presidente nobres companheiros aí de plenário quero fazer coro aqui as palavras da deputada Ana Paula hoje de fato é um dia para se lembrar a morte de mais de 69 pessoas durante o massacre lá em Champerville em Joesburgo na capital da África durante o período da Apartheid então quando a gente fala que hoje é dia assim de luta contra a eliminação da discriminação racial nós estamos fazendo também memória dessas 69 pessoas que foram mortas e também dizer que essa luta contra a discriminação racial no mundo todo ela se expressa sim em políticas públicas que o Brasil precisa da manutenção hoje aqui na Casa Presidente nós recebemos quase 150 pessoas na maioria era visivelmente pessoas negras retintas dizendo do atraso do governo estadual no repasse do recurso que garante a a bolsa moradia em contagem então são famílias que estão ficando sem dormir preocupadas porque desde o início do ano o atraso ele é reiterado nós já estamos no mês de março e essas pessoas estão aguardando a moradia o direito habitacional que ainda não foi atendido e o aluguel tira o sono de famílias inclusive elas deixaram de trabalhar para estar aqui hoje pedindo apoio da casa para que o governo do estado se comprometa com essas famílias outros casos também a gente recebeu inclusive na audiência pública hoje com as mulheres o quanto as mulheres hoje que estão nas delegacias principalmente nas delegacias do interior onde o atendimento majoritariamente são de mulheres negras que com muito custo chegam até um órgão para denunciar os casos de violência elas não têm estrutura mínima para trabalhar então tem faço coro também aqui é o deputado Raul Belen que também trouxe a necessidade de se estruturar as delegacias principalmente as delegacias de mulheres no interior para garantir que essa população negra brasileira esteja inclusa nas políticas públicas então é um momento também não só de trazer os números assustadores que a deputada Ana Paula trouxe de como a população negra majoritária no Brasil ainda está subordinada ainda está no lugar subalterno ainda estamos vivendo com os resquícios da escravização mas como de forma propositiva essa casa vai garantir que as políticas públicas de ações afirmativas nos façam alcançar a igualdade essa é a nossa luta e por isso eu reforço aqui hoje é dia de combate à discriminação isso precisa ser registrado nos arais da casa obrigado pela ordem muito obrigado deputado Andréa de Jesus pela ordem deputado Mauro Tramonte senhor presidente boa tarde senhor presidente para informar o nosso requerimento aqui número 551 barra 2019 nós estamos fazendo tentando fazer uma alteração nessa lei aqui apresentamos a proposta altera a lei número 20.805 de junho de 2013 que dispõe sobre o quantitativo de clínicas médicas e psicológicas credenciadas para realizar exames em candidatos a permissão para dirigir veículos automotores renovação da carteira nacional de habilitação e troca de categoria e da outras providências aqui senhor presidente nós justificamos que o objetivo desse projeto de lei é aumentar a concorrência das empresas fabricantes de placas de veículos para a maioria para a melhoria de preços praticados no mercado evitando que abusos na cobrança desse tipo de trabalho dessas placas sejam aí recorrentes e ainda criar mecanismo de suspensão ou cassação desses credenciamentos para aqueles estabelecimentos que aí reiteradamente violam os direitos dos consumidores atualmente a legislação prevê a possibilidade de credenciamento de apenas um estabelecimento a cada 40 mil eleitores registrados nos municípios integrantes da unidade regional da polícia civil dos estados de Minas Gerais estamos tentando abaixar para 10 mil é o seguinte no ano passado o PROCON de Minas Gerais órgão integrante do ministério público de Minas Gerais realizou um encontro em Belo Horizonte com a intenção de debater direitos dos consumidores frente a legislação de trânsito e aí contou com a participação de departamento de trânsito de Minas Gerais e a presença de diversos consumidores no ano na pauta daquele encontro seu presidente foram discutidos os abusos dos valores cobrados por fabricantes de placas no interior do estado de Minas Gerais e região metropolitana sob suspeita de existência de um cartel em algumas regiões naquela oportunidade ainda ficou aí exemplificado um abuso seu presidente em que placas de Belo Horizonte custam a importância de 48 reais e nas cidades do interior essa cobrança chega a 240 reais uma placa de carro ou seja quase 500% aí de diferença dos preços praticados da capital para a cidade do interior que é um absurdo vale registrar que já existe aí uma ação direta de inconstitucionalidade em tramitação do Supremo Tribunal Federal com o fundamento de que esta legislação seja inconstitucional haja vista que esta matéria seria de competência legislativa privada da União bem todavia enquanto não seja solucionado o conflito judicial a legislação mineira deve aí ser aprimorada senhor presidente então nós estamos apresentando porque não pode mais aqui a gente custar 48 reais um par de placas sai para o interior do estado custa 240 reais a 250 reais um par de placas e eu não entendo essa lei porque a lei diz o seguinte que se eu tiver meu carro registrado por exemplo na cidade de exemplo de Birité eu tenho que comprar a placa em Birité eu não posso comprar aqui eu não entendo essa lei eu não entendo se é credenciado pode comprar em qualquer lugar então nós estamos apresentando essa mudança de lei para que isso acabe não pode continuar assim o consumidor não aguenta mais pagar tantos valores absurdos desse jeito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Mauro Tramonte com a palavra pela ordem do deputado coronel Henrique senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas nas últimas duas semanas eu tive a oportunidade de visitar o oitavo batalhão da polícia militar na cidade de Lavras o nono batalhão da polícia militar na cidade de Barbacena e a décima companhia independente da nossa gloriosa polícia militar na cidade de Viçosa tenho procurado com a minha experiência como coronel do exército conversar com os comandos dessas unidades para tentar entender justamente a visão do comando da polícia militar de Minas Gerais na ponta da linha as preocupações desses comandantes sentimos que a polícia militar estará sempre pronta a cumprir a sua missão mas existe um temor muito grande a respeito da evasão do pessoal militar com relação a reforma da previdência estive com o governador Zema na última terça-feira e fiz para ele a seguinte observação para ele ficar muito atento ao ciclo da carreira militar ao ciclo da segurança pública quando o governo adiou por um ano a incorporação dos aprovados no curso de soldados na realidade ele não adiou por um ano ele adiou por dois anos porque nós não estamos contratando soldados prontos nós estamos incorporando cidadãos que foram aprovados num concurso para fazer um curso de formação de soldados então esses soldados só estariam prontos no final desse ano quando ele adia a entrada desse curso para o ano que vem nós teremos soldados prontos somente no final do ano que vem e o déficit não tem como buscar através de contratação imediata e emergencial policiais militares na sociedade portanto eu trago a esse plenário o mesmo apelo que eu fiz ao governador Zema que ele precisa se inteirar conversar procurar entender e eu também conversei com o coronel Giovanni nosso comandante geral que estará sempre pronto a cumprir a missão mas nós somos a voz da polícia militar das outras forças de segurança aqui na Assembleia Legislativa faço o meu apelo e como já disse aqui segurança pública não é gasto segurança pública é investimento melhorando a segurança pública estaremos trabalhando para o bem comum de toda a nossa população de Minas Gerais muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado coronel Henrique a presidência informa ao plenário que está encerrada nos termos do artigo 244 do regimento interno a discussão em turno único do veto número 9 de 2019 veto total a proposição de vem número 24 152 uma vez que permaneceu em ordem do dia por seis reuniões a presidência a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a especial de logo mais às 20 horas destinada a entrega de título cidadão honorário do estado de Minas Gerais ao desembargador Marcelo Guimarães Rodrigues e para a ordinária de terça-feira dia 26 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião você acompanhou o primeiro vice-presidente está